Amigos e amigas da Nova TV Carol 14, nós voltamos à noite na rua São João de Miriti e que a água, como que está jorrando pela rua, realmente uma vergonha, além da cratera, a água potável, o desperdício, o impacto ambiental e a obra não é realizada. A gente vai conversar com os moradores, porque além do desperdício dessa água, houve entupimento da rede de esgoto, eles vão esclarecer melhor, o telespectador da Nova TV, a água voltou, inundando as residências, causando caos. E eles não realizam a manutenção. A concessionária Água de Nova Friburgo, como eu disse na reportagem anterior, queria saber se fosse na frente de algum dirigente da Água de Nova Friburgo, se já não tinham resolvido esse problema. Realmente é uma vergonha que a população da rua São João de Miriti, em Olaria, vem passando por todo esse transtorno. E sem falar o impacto ambiental. Já falei isso e vamos reiterar. Essa concessionária de água tem que ter uma fiscalização séria por parte do Poder Público Municipal. Eles abrem crateras na cidade, não fazem a manutenção devida, deixam os paralelos de tudo e qualquer jeito. As ruas abrem novamente as crateras e eles ficam impunes. Então a prefeitura tem a AMAI, agora chama-se AMAI, que virou uma agência de fiscalização, vamos dizer assim, Autarquia Municipal de Água e Esgoto. Tem que fiscalizar, tem que realizar um trabalho ostensivo de fiscalização para acabar com esses buracos na cidade e também o desperdício. E sem falar o valor da conta de água, que é absurdo que uma moradora vai fazer uma comparação que Friburgo paga e o valor de Rir das Ostra, quanto que ela paga na casa de Rir das Ostra. Para que você possa saber a discrepância. Para que você tenha uma ideia, Nova Friburgo tem vários mananciais de água. Nós vivemos cercados por montanha, daí o nome região serrana. E aqui tem água de qualidade, tem água mineral. Então, em tese, a água em Rir das Ostra, que é a água potável, que é mais escassa, tinha que ser mais caro. Mas aqui não, aqui é muito mais caro que lá. Quer dizer, está tudo errado. Mas tem gente que gosta, acha normal. Eu sei que isso não é normal. Vamos ouvir então a população da rua São João de Miriti, porque aqui quem tem vez e voz é a sua excelência, o povo de Nova Friburgo. Gostando ou não gostando, quem tem voz aqui é a sua excelência, os moradores de Nova Friburgo. Coloque na tela, Guadeloupe, os moradores, para que eles possam falar da triste realidade que estão vivendo os moradores da rua São João de Miriti. O que está acontecendo é que essa rua nossa aqui, entendeu? É sempre essa situação que você está vendo aí, um vagamento de água. A gente paga uma conta de água caríssima. E vem a Caenfe aqui. Porra, a prefeitura. A prefeitura vem e fala de problema da Caenfe. Você vê, o mês passado. Eu paguei uma conta de água de R$ 104,00. Esse mês foi R$ 165,00. É água que tem de sana aí, jogando fora aí. Então, a gente paga uma água caríssima. O asfalto está danificado. A gente promete fazer, melhorar a nossa rua aí. E ninguém faz nada. Você pode gelar, esses dois estão na canta. Mas já está com o quê? Quantos tempos que está em cima? Isso aí já está uma semana. Só falando, só vai consertando, depois que chegar todo o material. O material que chega até agora. Chegou o material segunda-feira. Aí, botaram a manilha aí, não vamos fazer nada. Tá vendo? Olha aqui, que absurdo. R$ 431,00 a gente ganhando o salário mínimo, pagando luz. A gente vai comer o quê? Eu, minha mãe e três filhos. Dá a impressão que a gente tem cinco ou três piscinas aqui para encher. R$ 431,00 eu não vou nem pagar. Já fui lá, já entra. R$ 1.138,00. Quer dizer, é um absurdo. A gente ganha o salário mínimo para pagar isso aqui. A minha é para pagar agora. Paguei isso aqui mês passado. A minha é para pagar agora. A minha é para pagar agora. O meu esgoto veio R$ 166,00. Quase R$ 200,00. Ah, de esgoto? Esgoto, R$ 40,00 e água R$ 40,00. E eu tenho fossa e tenho filtro. Olha a minha conta daqui. Eu fico 17 dias aqui. Essa de Ridasostra. Olha o que eu pago em Ridasostra. Minha conta de Ridasostra é R$ 20,00. Aqui na Água e Luz, R$ 81,00, R$ 110,00, R$ 120,00. E fico 17 dias por mês. Cheguei, estava tudo quebrado. Tem esgoto, tem fossa, tem filtro e pago a conta de esgoto. Aqui, olha. Esgoto, olha. Aqui, esgoto. R$ 40,00, olha. E o esgoto ainda sai da rua e ainda entra na porta da minha casa. Pior de tudo que ainda entra na porta da minha casa. R$ 40,00. R$ 40,00. R$ 40,00. Vocês vendendo aqui, essa tampa está segura pelo ano passado. Eu que reforcei isso aqui. Porque quando chove, essa tampa subia, entendeu? Aí fez esse reparo aqui, botou esse cinturinho aqui. Até hoje não tiraram. Não tiraram. Bota e não tiraram. Lá também? Lá também, não tiraram. E tomam as providências, entendeu? Que melhora a nossa rua. Bota um asfalto aqui. E troca esse manilhamento aqui. Manilhamento antigo. Todo todo, entendeu? Toda chuva que dá. Nesse problema aí pra gente aí. Dário Espectador, então, ouviu os moradores da rua São João de Miriti. Tem razão. Moradores do Alto de Olaria. A gente espera que a Companhia de Águas de Nova Friburgo possa fazer alguma coisa. E a gente espera também que o poder público municipal tenha uma atitude mais ostensiva. No sentido de fiscalização e também em relação até rever o valor da conta de água. A presidente Dilma está baixando agora a energia elétrica. A conta de energia elétrica. Vamos baixar também a conta de água. Porque a população não está aguentando mais esses valores absurdos. Que, infelizmente, vem empobrecendo a nossa população. Lembramos, então, ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV. Que o nosso telefone é 2522-9058. Anote aí nosso site. www.novatvotriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. www.novatvotriburgo.com.br